Uma das coisas super importantes hoje é fazer a transformação digital, porque o mundo está cada vez mais digital. E aí, uma dica é, transformação não é a mesma coisa que mudança. Tem um monte de gente que faz pequenas mudancinhas e parece que fez uma grande transformação. Mas não, mudança é reversível. Transformação é algo que quando você faz, você não consegue nunca mais voltar ao estado anterior. Então, um exemplo disso é, quando eu amasso o papel, o papel mudou, porque eu posso desamassar. Quando eu rasgo um papel, ele transformou. Então, a transformação digital, ela tem que entrar no nosso DNA. A gente tem que pensar de forma digital. A gente tem que experimentar, tem que ter as habilidades para a era digital. Aí, a gente consegue pensar de forma adequada para fazer a transformação digital.